Em 1 Timóteo 4.1.2, Espíritos enganadores, por causa do quê? Por que as pessoas seguem? Nos últimos tempos, alguns apostarão da fé. Por causa do quê? Por obedecerem a Espíritos enganadores. E a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Pessoal, esse bando de pessoas que ensina para você essas meia-boca de pregação, mequetrefe aí, esse monte de blasfêmia, são hipócritas. Falam mentiras. Porque a consciência deles está cauterizada, já cauterizou. Você pode chegar para eles e pregar essa doutrina e falar, eles não vão aceitar, não vão entender, vão rejeitar, porque está cauterizada. Quando você cauteriza uma coisa, você queima ali, acabou ali. Não tem como abrir aquilo. Cauterizou, fechou. Fechou. A mente é cauterizada. A consciência é cauterizada. Eles mesmos cauterizaram. Eles mesmos preferiram viver assim, rejeitando as verdades reais para difundirem, acreditarem em toda essa blasfêmia, toda essa confusão doutrinária, todas essas heresias, esses desvios da verdade. Porque para eles se encaixa melhor isso. Pega por exemplo, pega por exemplo, essas pessoas aí, os exemplos mais claros aí. Não, eu prefiro acreditar que apóstolo Paulo é possuído por demônio, que todas as cartas dele são falsas, que o homem pode ter duas mulheres, normalmente, duas esposas, hoje em dia. E pronto, cauterizou a consciência. Não, apóstolo Paulo é endemoniado, cauterizou a consciência. Nada mais tira isso da cabeça das pessoas. E quanto a homem ter duas... Meu, você já expliquei, está em lives. Os caras usam base bíblica de Abraão. Mas Abraão teve duas esposas. O quê? Você é herege e ainda é burro? Não teve duas esposas. Teve uma? Ele apenas fez um erro e se relacionou com a escrava, a serva da esposa. Só. Mas não foi esposa de verdade. Mas não. Esses caras têm a mente cauterizada. Eles preferem rejeitar essa verdade bíblica. Que, inclusive, eles dizem crer na Bíblia, não tinha conhecimento notoral. E dissemina porcaria, lixo para você. E você continua seguindo esses caras. Você continua seguindo esses enganadores. Essas enganadoras. E o que mais que você segue? Mundo. Assunto do mundo. Fofoca. Agora, recentemente, o caso do Diddy. Todo mundo... Diddy. Puf, Daddy. Diddy. Meu. Sim, é complicado isso. Você pode ter conhecimento. Agora as pessoas ficam só nisso aí. Parece que tentaram saber isso aí. Fofoca. Mundo. Celebridade. Artista. Meu. Enquanto todo mundo fica se degladiando. Aí, agora, o Malafaia lá também, atacando lá o Marçal. Cara, cadê o Evangelho? Cadê a pregação do Evangelho? Enquanto todo mundo fica guerreando com picuinhas, a pregação da sã doutrina está sendo negligenciada. A apostasia doutrinária. A apostasia comportamental. As vestes das pessoas. São prostitutos e prostitutas que estamos vendo aí. Meu. Não se vai em academia. Crente não vai em academia. Não é ambiente para você. Aquilo é o antro da prostituição. É o antro da lascivia e da promiscuidade. É o antro. Que negócio é esse de ficar mostrando corpo? Nas redes sociais. Na rua. Na academia. Bíceps. Shortinho. Degotão. Tem que mostrar, né? Biquíni. Tem que postar fotinho de biquíni nas redes sociais. Prostitutas de 1960 se vestiam melhor que você, mulher. É só você pesquisar que roupa era usada em 1960. Por prostitutas. A igreja tem apostasia. As pessoas em geral têm apostasia. Não tem. É o fim. Agora outra profecia, como eu falei, de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias. De novo. Pois os homens serão egoístas. Aqui não é só homem, tá? Aqui é ser humano. A tradução para o grego aqui é ser humano. Anthropi. Humanidade. No grego. Ou seja. Pois. As pessoas. Seres humanos. Serão egoístas. Você está vendo alguém egoísta aí? Avarentos. Você está vendo alguém avarento aí? Vendendo curso de apóstolo para o endemoniado. Vendendo, sei lá o que aí. De cabala. De culto salomônico. Sei lá o que mais que está vendendo aí. Vendendo o cursinho de maldição hereditária. É vendendo o curso de terra plana. Closed friends. Meu. Vendendo. Ah. Calma. Nem entrei na questão ainda, né? Que estão vendendo a palavra. Tem pessoas vendendo a palavra. Esses dias no Facebook eu estava vendo lá. Tudo patrocinado. Quando aparece patrocinado. As pessoas estão pagando para aparecer aquele anúncio. Um anúncio ali. Os caras ditos pregadores, pastores. De tudo que é jeito. Vendendo. Conheça a Bíblia em sete semanas. Curso para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não sei o que. Aqui ilustrada. Vendendo por não sei quantos reais. Duzentos, trezentos, quinhentos reais. Meu. O que é isso, cara? Teve um outro aí. Um apóstolo, né? Que gosta muito de vitrine, né? Mas só fala groselha. Que ele estava vendendo um curso de formação em fim dos tempos. O que é diabo de formação em fim dos tempos? Precisa de curso para entender o fim dos tempos? Não. Já tem toda a explicação do Apocalipse no meu canal aqui. De graça. Ó. Playlists. Romulo Ribeiro. Apocalipse explicado. Toda a explicação do Apocalipse em grego. Koine. Que é como foi escrito. O Novo Testamento. 41 vídeos. A exegese completa do Apocalipse. Versículo por versículo. Toda a explicação do fim dos tempos está aqui de graça no YouTube. E você faz o quê? Você vai e compra. E faz milionário. Esse cara tem milhões de seguidores. Ele vendeu. E ficou milionário. Vendendo. Isso aí. Gente, a palavra não se comercializa. De graça receber, de graça dar. Você tem que pregar de graça a palavra. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui. É um ato de misericórdia para você. Não estou ganhando nada com isso. E mesmo assim eu sei que tem pessoas que já saíram desse vídeo. E não vão ver nunca mais. Então estão vendendo a palavra que deve ser de graça. Por quê? Lobos em pele de cordeiro estão arrebatando as ovelhas. De tudo que é jeito. Roubando a lã. Chupando até os ossos. E inclusive já estão até comendo o tutano que está dentro. Não está sobrando nada. São lobos. Entenda. Quando você vê uma pessoa que não prega. Não tem um estilo de pregar essa doutrina. E quando eu falo essa doutrina é essa doutrina mesmo. Não são arminianas. Não são esses caras que ensinam que a predestinação é por pré-ciência, por fé prevista. Não. Esses aí também estão junto nesse compêndio de hereges. Porque são humanistas. Quando você vê pessoas que não pregam essa doutrina, afaste-se. Essas pessoas não têm nada a te oferecer. Estão apenas usando você para ganhar visualização, monetização, dinheiro, dízimo, seguidores. Egoístas. Cumprindo ali aquela profecia. Avarentos.